Todo mundo tem um sonho na vida, mas algumas pessoas desistem dos seus sonhos e passam a aceitar a realidade. Aceitam a realidade da maneira que ela é. Com Rocine Macedo foi diferente. Ele se permitiu sonhar e trabalhar para realizar cada sonho. Seu primeiro grande sonho foi se tornar um humorista nacionalmente conhecido. Ele foi à luta, realizou este sonho em rede nacional. Hoje, seu grande sonho é fazer da política um palco para a honestidade. Ele acredita verdadeiramente que honestidade gera honestidade. Ele só não sabia se mais pessoas acreditavam nisso. Por esta razão, ele criou o Honestômetro e foi às ruas para saber quantos capixabas declaradamente honestos aceitariam entrar nesta jornada com ele. E até agora, mais de 20 mil capixabas ganharam o selo da honestidade. Mais de 20 mil capixabas estão levando para seus amigos e familiares a mensagem que honestidade gera honestidade. No dia 7 de outubro, é a sua vez de dizer sim. De dizer sim a esta campanha que espalha sorrisos e reflexões por onde passa. No dia 7 de outubro, vote 11-223. Rocine Tonho dos Couros, deputado estadual. Faça parte desta corrente do bem. Seja também 11-223. Rocine Tonho dos Couros, deputado estadual. Agora é 11-223!